Hoje eu tô aqui no campo de treinamento do Riquinho porque tá acontecendo um problema muito sério no time O time do Riquinho tá tomando muitos gols e eu quero resolver isso, eu quero ir no gol no próximo dia de Interclasse Hoje então eu já tô aqui uniformizado e eu quero fazer esse teste, vamos lá ver se o Riquinho aprova, vamos, vamos Ô Riquinho, Riquinho, o negócio é o seguinte, eu vim aqui hoje, propor pra você, contratar o Héristo como o novo goleiro do Interclasse Porque o time tá tomando muito gol, não é rapaziada? Hein José? Não precisa não, o nosso goleiro já tá muito bom Quem que é seu goleiro? É o Samuel e o Totô O Totô também tá aí, ó Galera sabe, a galera que tá assistindo, tá acontecendo muito gol frango Riquinho, eu quero jogar o Interclasse no gol, o próximo que tiver O que vocês acham dessa ideia, galera? Não, não, é que não tem certeza Eu penso assim, ó, o time que tá ganhando não se mexe O nosso time tá bem, realmente nossos goleiros estão tomando muito gol, mas você joga na linha e você quer ir jogar no gol? É só um jogo, só o próximo jogo do Interclasse Ah mano, pra você participar desse jogo do Interclasse tem que acontecer um teste especial, colega Eu vou testar Vou testar? É porque já teve um jogo que eu fui no gol, eu acho que eu fui bem, né? Ah, mas esse jogo já faz muito tempo Entra no canal, já comenta aí qual vai ser a minha nota no final do vídeo de 0 a 10 Bora pro teste aqui? Três chutes pra começar O Hélio tá lá no gol Vamos ver se ele vai conseguir fazer boas defesas Olha esse chute, mano Olha esse chute, mano Muito bem, muito bem Muito bem, né? Quanto acaba a batida, esse mesmo chute que eu vi Olha, mano Dois chutes na trave, os chutes são muito bons Boa Golaço O segundo desafio Eu que vou escolher Vou lançar a bola Tipo, lançando pra repor o jogo O Riquinho vai dominar E vai tentar finalizar pro gol E eu vou efetuar a defesa Vamos ver quantos gols ele consegue fazer em três tentativas Agir Após Vamos lá. A terceira etapa desse desafio de goleiro vai ser penalidades. Tá pronto, Fletch? Prontinho. Será que o Fletch vai fazer quantos gols de pênalti sem três chances? Acho que dois. Dois? Vou defender tudo, troca. Vamos lá, então, Fletch. Dois gols você tem que fazer, pelo menos. Aqui, ó. Vai de baquinha. O que eu falei? O que eu falei? Aqui, ó. Entrei na mente. Entrei na mente do Fletch. Um já foi. Um a zero pra mim, galera. Vou entrar na mente dele de novo, ó. Vou entrar na mente dele, ó. Ó, ó. Entrei na mente, ó. Entrei na mente de quem? Bora, rapaziada. Bora, bora. Nossa, que defesaça, hein, rapaziada. O que é isso, hein? Isso aí, troca. Ficamos no 2x2, valeu. Fletch cobrou bem, fez um golaço. Mas eu também fiz duas boas defesas. É isso. Bora pro próximo teste. Eu quero ser goleiro do time do Riquinho no próximo Interclasse. Galera, eu parei nesse momento aqui do vídeo pra avisar pra vocês que se quiser comprar uma camisa do Riquinho, do time do Riquinho, personalizada com o seu nome e com o seu número, ainda dá tempo. Então preste atenção no que você deve fazer pra adquirir a nova camisa do Riquinho. Se liga. Aqui no site vai aparecer todos os produtos disponíveis. Nós temos camisa de jogo, a principal, a camisa 2 do uniforme de jogo do Riquinho, aqui o boné, o agasalho e até a calça de viagem. É só você escolher o item desejado, clicar em cima dele e que automaticamente já vai abrir o site onde você pode colocar o seu tamanho, pode colocar que é o PMG, tem tamanho de 2 anos até 14 anos. Você escolhe, se você tem 14 anos, se você tem 12, 10, 11, você pode escolher entre esses tamanhos aqui. No meu caso, eu já sou adulto então, eu vou escolher o tamanho G, que é o que me serve. Clica no tamanho G, seleciona a quantidade, é claro, com uma camisa e clica aqui na opção comprar. Assim que você clicar em comprar, você já vai ser encaminhado para o checkout. E se você quiser uma camisa personalizada, é só você vir aqui, olha, nessa opção. Temos aqui a camisa personalizada com o seu nome e com o seu número. Eu vou clicar aqui novamente na G, pronto, vou pra próxima etapa depois que eu clicar aqui em comprar e já vai pedir para eu colocar o nome personalizado aqui na nova camisa do Riquinho. Começou. Agora vem o churote José aqui, olha, vai tentar fazer os gols. É, hoje eu vou tentar fazer os gols e no churote vamos pra cima. Você tirou. Me lembrou alguém. Fazer o gol. Bora então. Vai. Pra fora. Pra fora. Nossa, José, é rapidão, viado. Aqui tá, vamos. 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 Boa teste. Agora o teste vai ser a cobrança de falta. Herzl já está lá no gol. Dá um zoom no Herzl lá no gol. Bora ver quantos de falta ele vai conseguir defender. Primeiro, pode ir. Primeiro, ele pegou, hein. Boa. Boa. Ele sai correndo. Boa, encaixou, mano. Olha o velho. Essa eu encaixei. Defesora. Ele sai na barriga. Pode ir? Boa. E agora? Vocês acham que o Herzl deve voltar pro time como goleiro? É. Agora deve. Acho que deve. Foi bem. Foi bem. Agora deve. Dá uma chance pra ele? Antes eu não queria mais. É, mas você tem que entender que ele defendeu uma falta em dois pênaltis, cara. Pode ter a chance de ir no gol? De 0 a 10. Eu vou voltar pro time, tá? Comenta aí o que vocês acham. Eu volto, eu volto e tal. Tô dentro. Vamos lá, galera. A nota de... Vamos ver se a galera tá comentando a nota. Vamos esperar. Comenta aí o que vocês acham. Tinha comentou? Isso aí, ó. O que você acha, Pietro? Bama. Bama. Você vai na linha agora? Cara, parece que... Pietro vai na linha. Parece que vai na linha. Vai jogar na linha. O Pietro vai pra linha e eu vou pro gol. Vamos ver como é que vai ser.